Em Santo Antônio de Jesus, homem foi hospitalizado em estado grave após ser atacado por abelhas. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Aconteceu na manhã deste sábado, 14, um enxame de abelhas atacou motoristas, motociclistas e pedestres na avenida. Heitor Lírio de Melo, próximo ao depósito do Mercado Livre. De acordo com informações, o homem foi atacado pelo enxame e se jogou no chão, até que o corpo de bombeiros chegou e fez os primeiros procedimentos, com jato d'água. O homem, que aparentava ter 50 anos, teve múltiplas picadas de abelhas por todo o corpo. Nasceu de novo, relatou um dos socorristas. Ele foi encaminhado ao hospital em estado grave. O enxame invadiu a ambulância e o corpo de bombeiros deu suporte ao SAMU. Enquanto o vítima estava sendo atendido, um motociclista e um motorista foram atacados pelo enxame. De acordo com o internauta, eles abandonaram os veículos e saíram correndo. As abelhas atacavam quem passavam no local, disse o internauta. No caso de aparecer um enxame de abelhas em sua casa, a primeira providência é se afastar, buscando fazer o mesmo com os familiares e animais. É preciso procurar ajuda de profissionais da área, como os apicultores, que são profissionais com equipamentos de segurança adequados e especializados na remoção de colmeias. O corpo de bombeiros reforça que ruídos, odores fortes, tremores, vibrações e movimentos rápidos chamam a atenção das abelhas. Entretanto, quando se sentem ameaçadas, elas atacam todos que estiverem nas redondezas. Os sintomas após a picada variam entre a vermelhidão e até óbito, a depender do caso e da rapidez para atendimento. Confira as dicas do corpo de bombeiros. Um, afaste-se da colmeia o mais rápido possível e sem fazer barulho. Dois, caso seja atacado, fuja. Se conseguir, corra para dentro de uma plantação em movimento zig-zag, e só pare quando tiver absoluta certeza que elas não estão atrás de você. Três, se estiver próximo a um rio, lagoa ou piscina, mergulhe. Quatro, quando estiver protegido, tente socorrer quem estiver sendo atacado com uma coberta ou algo parecido, assegurando que você não sofrerá nenhum risco. Cinco, independente do total de ferroadas, caso a vítima apresente sintomas como queda de pressão, falta de ar, aparecimento de manchas avermelhadas pelo corpo ou outros sintomas, o atendimento médico de emergência deverá ser imediato. Deixe seu like!